A massa tá com uma beleza! Ô merda e porra! Mané! Hã? Já tem massa pronta? Já uai! Tá toda ponta a massa! Depois cê bota a massa aqui Agora quero que você traga a colher e o puno E o puno? Do céu! A plumada não tá não! Tá a treinosa! A treina! A treina! É! Tá bom também! É do mesmo jeito, né? Pra medir a massa! Bora! Vai! Bota a massa aí, rapaz! Pega a colher, do céu! Eu vou pegar quando você botar a massa? Não tem que sentar lá com o tijolo! Eu conheci a prepara! Vai! Eu vou botar onde? Bota aqui na hora e sete, velho! Aqui na hora e sete! Você vai ficar aí? Bota aí que eu vou pra ir pra dentro! Bota você! Vou botar onde eu vou pegar! E isso? Ha, 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 ha! Eu dou uma sete agora! Pronto! É! Pronto! Paraocar o tijolo, né? Não é? Não! É! Pronto! 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 Pronto, Margi! Tá bom! Tá mais, vai! Ô! Vamos ver essa vida! Bota! Bota! É do céu? Que foi? Nós vamos sair no mundo ganhando dinheiro trabalhando de pedeiro eu judante e eu ser pedeiro! Mano, é dar certo né? Mais! Mais velho! Já terminou aí do céu? Pronto Manoel! Pronto! Aqui esse cantinho aqui tá pronto agora você bota a massa aqui nesse recanto pra poder fazer Aonde? Aqui nesse cantinho aqui ó Bota a massa aqui ó Bota a massa pra cá Tá bom Bota a massa aqui velho Despeja aqui Agora pega o tijolo Vai fazer o canto aí? É! Fazer o canto aqui Faça um canto bom Dê o tijolo aí Aproveitar que o tijolo é pouco do céu É! Tem outro? Pera aí que eu vou buscar a massa A massa pra cá Manoel! Me dê o tijolo aí velho! Que beleza de parede do céu! Você é profissional! A velha tabuadeira da gota Eita! Eita! Dê mais! Vai! Vamos pra frente! Não vai não! Tenha paciência minha velha Eu não sou de ferro não Minha velha Não é paciência pra lá não! Isso aqui não cabe não velho! Tenho aqui! Isso aqui dá certo! Isso aqui dá certo aí? Tá! Oh! Essa madeira! O que é que você quer aqui? É porque do céu Toda vez que eu olho pra você Dá assim um arrepiamento Troca aí! Não é marinha! Ai! Eu não sou nem bicho! Não bicho não velho! Eu vou buscar mais o que? Massa! Onde tem massa aqui? Onde tem massa aqui? Onde tem massa aqui? Ai! Vou pegar mais! Cuidado! Agora a do céu vamos... Bota a treina aí! Bota a treina aí! Bota a treina! Bota a... É torta mano? Isso aqui é torta é? É mais torta de... Isso é o nível né? Tá bom é! Tá bom! Tá tudo... Tudo calificado do céu! Já tá bom? Tá bom né? Essa parte aqui tá bom! Mas ainda... Tá terminando essa aí? Eu acho que tá! Mas você que é a pedreira... Eu sei que... Mas tá bom! Não vou dizer! Mas tá mandando mostrar lá se tá bom mesmo! Pode ficar assim? Tá bom né? Tá bom! Agora vai fazer o que? Terminou? Aqui! Ainda falta terminar esse pedaço aqui! Sim! Tem outro pedaço não é? Sim! Então... Vamos começar logo botando esse rolo! Pega massa! Pega massa logo! Aqui! Tem massa mano! Mas você tira cacuié aí! Porque a pá não cabe aqui dentro! Pronto! Eu vou lhe dar o meu tijolo! Pronto! Dá o tijolo aí! É que me dá o tijolo e o velho! Você mata esse velho de tabaiá! Ih! Converte a erva! Mata que nada! O que daí? 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 Tá vendo bonito demais o serviço! Tá. Beleza! Pelo que aí isso né? Não pode! Você é velho de serviço berfeito! Ai. Estamos terminando! Depois da obra feita tem a inauguração do céu! De que? A inauguração que nós vamos fazer! Não sei não, não vai botar na barra Ih, como é que é essa, velho? Ih, se calura, me deu uma vez Me deu um pedacinho pra botar aqui Um pedacinho Um pedaço pequeno, não é? Um pequenininho, pra completar Pera aí Ih, não, acho que não É, agora ficou bonito Tá bom assim Tá bom? A chave é a pedeira Só vai aí Só vai aí Só vai aí, mano Só vai aí, mano Ai meu filho, que pode dar uma Tá terminou, do céu? Já terminei, mano Mas passa a embulsar todinho, né? Passa a rebocar, não é? A rebocar e embulsar Tá bom É o primeiro, mano Pois é Vamos ajeitar pra botar o resto da massa que sobou em oito cantos É? Pra não perder Mas botar lá na garagem, que lá tem espaço pra botar essa massa Não, vamos botar por aqui Você não quer arrebocar logo, não? Não, agora não tá certo não, mas tá mole Tá mole? Pode não Pode não Tá bom Ô coisa boa Tá fazendo o que aqui detrás de mim, velho? Tá falando aqui pra quê? Pra onde? É o serviço, do céu Que ficou bom, minha velha O serviço é aqui De aqui não Hum hum E aqui também, ó Olha aqui se ficou bom mesmo Já tá terminado? Já tá terminado Eita, velho Agora, do céu Terminou Tá tudo pronto agora Terminou Vamos agradecer a Deus Por mais um serviço concluído E agora, vamos lá pra cozinha saber o que é que tem pra nós comer Eu tô aqui me temendo de fome, minha velha Pronto, né? Já tá pronto agora, viu? Tá bom, né? Que serviço mais maravilhoso, do céu, me dê uma abraça Não, não dá pra dar uma abraça aqui não Siga-me mesmo Siga-me Siga-me Não dá uma abraça aqui não Se nós fossem abraçar aqui Vamos para as paredes, velho Depois vamos lá pra dentro aí no saco Vai Eita, velho Assim vem, velho